Música Valendo ponto no ranking nacional, o Comitê Paralímpico Brasileiro reuniu no meeting mais de 90 atletas de alto rendimento e participantes das seletivas estaduais dos Jogos Paralímpicos Escolares e Universitários. A ideia é que a gente passe por todas as capitais do país para conseguir aproximar ainda mais o Comitê Paralímpico da pessoa com deficiência que pratica o esporte. Então assim, a gente tem pessoas com deficiência desde 7 anos de idade até acima de 35 anos. Um ótimo dia para o Isaac dar o melhor de si em busca de bons resultados. A expectativa é muito grande de fazer uma boa marca e assim conseguir um destaque não somente hoje, mas o início de um grande destaque nas próximas grandes competições. Número 1 da classe F55 no lançamento de disco, a Joana só queria aumentar o rendimento, mas acabou em primeiro lugar noutras duas modalidades. Não era bem chegar em primeiro lugar porque isso já foi muito acima do que eu esperei. Só queria melhorar a minha marca pessoal e também fiz boas marcas no lançamento de darda e arremesso de peso e agora é continuar focando nos treinos com muita determinação e força para que venha mais marcas esse ano melhores. Nossa molecada está de venta popa aí, batendo o recorde da modalidade, nós aumentando, melhorando cada vez mais suas marcas. Nós temos hoje 30 atletas entre os três melhores do Brasil na sua classe. E teve medalhista voltando aos trabalhos durante o meeting. Foi a primeira competição da Joana depois do Mundial disputado em maio no Japão, de onde ela trouxe na bagagem os ouros do arremesso de peso e lançamento de clube, o que poucos sabem é o significado dessa programação na vida da amapaense. Foi exatamente aqui, neste mesmo cenário, dois anos atrás, que a Joana bateu dois recordes e ganhou projeção nacional. Hoje, vários outros atletas amapaenses têm essa mesma oportunidade. E o melhor, inspirados na atual bicampeã mundial e dentro de casa. Eu tenho uma grande inspiração, que é a Joana. Além de ser parceira da mesma cidade, então, é buscar a minha melhor marca, possível para mim estar representando, ser vista, para estar representando lá fora, me dá o meu melhor realmente. Um reconhecimento que deixa a nossa bicampeã quase que sem palavras. É muito emocionante ver as pessoas inspirando em mim, porque... Nossa, é... É... Porque é lindo, né? Porque através da minha vida eu posso tocar outras vidas, saber que mais pessoas podem dar voo mais alto através da minha vida, através de tudo isso que está acontecendo. Desta vez, ela não bateu recorde, mas garantiu o primeiro lugar no peso e no clube. Agora, é focar nas Paralimpíadas de Paris, que iniciam no final de agosto, e é onde estão os melhores do mundo. Eu sei que não vai ser fácil, porque o mundo todo quer a mesma coisa que eu. E as melhores do mundo querem a mesma coisa que eu também. E eu fico muito, estou extremamente focada no que eu quero. Quero que ali eu possa mudar minha realidade, se Deus quiser eu vou conseguir. Tchau, 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 tchau.